Foi feita a denúncia pelas mídias sociais e pelo site de humor Quibiloco. Como o número de acesso parece ter sido grande, o termo FHC foi corrigido somente na tarde de hoje. Porém, para comprovar que a correção foi feita apenas para esse caso específico, que ganhou publicidade, testamos na tarde desta quarta-feira, 13, os nomes de Itamar Franco e Fernando Collos, senador Aécio Neves. E segue a conversa com o robô. Robô LED, senador José Sarney. Olá, meu nome é Ed. Estou aqui para ajudar na preservação de energia e de outros recursos naturais. Sobre o que você quer conversar? Você gosta, aí diz o internauta, você gosta do Itamar? Responde o robô LED. Itá, em Tupi-Guarani, quer dizer pedra. Por isso, todos os lugares que começam com Itá, significam algo relativo a pedras. Itapeva, por exemplo, ou Itapetininga. Entra o internauta. Mas você pelo menos conhece o Itamar? Responde o robô LED. Ah, antes que me esqueça, deixa eu avisar. Se quiser que eu faça contas de menos, subtrações, em vez de escrever menos, ponha o símbolo correto, um tracinho curto entre os algarismos, tá? Entra o internauta. Não, Itamar Franco, você conhece? Entra o robô LED. Sou sempre franco e sincero. Entra o internauta. Você conhece Itamar Franco? Responde o robô LED. Franco e sincero. Entra o internauta. Você conhece o governo Itamar Franco? Responde o robô LED, senador Juca. Sou sempre franco e sincero. Entra o internauta. E o Fernando Collor? Você conhece? Entra o robô LED. O nome Fernando é de origem germânica. Vem do gótico Ferdinand. É nome de escritores famosos. Fernando Pessoa, Fernando Sabino. Entra o internauta. Você conhece o presidente Fernando Collor? Aí entra o robô LED. Desculpe, de política não entendo nada. Que tal falarmos sobre água? Entra o internauta. Não, prefiro falar do Lula. Você conhece o Lula? Aí entra o robô LED. Claro que conheço. O mundo inteiro conhece Lula. Entra o internauta. Você conhece Lula? Responde o robô LED. O Lula foi o presidente do Brasil por dois mandatos consecutivos. 2002 a 2006, 2006 a 2010. Seu governo obteve cerca de 80% de aprovação da população brasileira e foi internacionalmente conhecido. Senhoras senadoras.